Aqui está a tela, vou usar essa tela de viveiro, pode usar de galinheiro e de pinteiro. Esse aqui é de viveiro, os buraquinhos são bem mais finos aqui, ó. Fica um trabalho melhor para não trincar a massa, vamos rachar a massa, certo? Aqui está a lona que eu vou usar para impermeabilização. E aqui está, conforme estou mostrando aqui, ó, o cimento de cola que eu vou pôr junto com o cimento, ó. Vou pôr o cimento, um quarto de cimento, uma parte de areia. Um quarto de cimento e eu vou pôr um pacote de cimento e cola ainda com impermeabilizante, né? Era o que tinha aí já, não era tão preciso, mas vou colocar aqui e ele já está no local, certo? Aí está, cimento e cola, areia e cimento. Agora vou bater a massa e vou...